Boa noite, hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Está começando mais um Alep TV, segunda edição. O governo do estado e a prefeitura de Terezina realizaram reunião técnica para avaliar novas medidas restritivas que devem ser implantadas em todo o Piauí. Isso se deve ao aumento da ocupação de leitos de UTI e o risco de colapso na rede de saúde. Por sugestão do Comitê de Operações Emergenciais, o governo do estado decretou a suspensão de várias atividades presenciais não essenciais. A justificativa do decreto leva em consideração os dados de ocupação de leitos do estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, estão em um nível crítico. O decreto entra em vigor a zero hora desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, e segue até as 24 horas do dia 7 de março. O objetivo é que a gente possa cortar a transmissibilidade. Eu quero dizer aqui que a situação é muito, muito grave. Nós temos uma situação que já não é mais o problema só de equipamentos. Nós temos um problema real em relação a mais profissionais. Não estamos encontrando profissionais para ampliar mais leitos. Nós temos problemas também de abastecimento, abastecimento de medicamentos, de insumos. Acho que todo mundo se lembra, mesmo para quem tinha dinheiro em Manaus, tinha dinheiro, mas não tinha oxigênio. Então, o doutor Gilberto enfatizou bem sobre esse ponto aqui, o doutor Noronha, o doutor Vinícius. São pessoas da área que estão no batente, lá no dia a dia, na saúde, e que, em razão disso, estamos aqui pedindo a colaboração das pessoas. O vice-prefeito de Teresina elecou pontos que estão dificultando o combate à pandemia. Por exemplo, a compra de medicamentos. O decreto abrange todo o Piauí e Teresina está dentro do Piauí. E Teresina vai contribuir com a vigilância sanitária e com a nossa guarda municipal fiscalizando. É o interesse da cidade de Teresina, e não de restringir o comércio, mas é o interesse da Teresina de evitar que a epidemia cresça. Nós estamos com a rede hospitalar em causa aqui em Teresina, já entrando em parafuso. E nós temos aqui dinheiro, mas não temos aonde comprar medicamento. Então, já é medicamento que não existe. Mesmo com o dinheiro que nós temos, não conseguimos comprar medicamento. Então, nós precisamos pensar nas vidas humanas, mas também estamos pensando nos comerciantes. Nós sabemos como é doloroso para o comerciante. Por isso que eu pedi para que nenhum decreto entrasse em vigência hoje. Desse pelo menos um prazo de 48 horas para os comerciantes, pelo menos para desolvar seu estoque. Comerciante que comprou carne em restaurante, certo? E de repente, comerciante que comprou medicamento. Enfim, todos aqueles comerciantes que abasteceram seus comércios, tivessem um prazo, um mínimo prazo de 48 horas para que esses abastimentos pudessem ser desolvados. O secretário de Estado da Saúde destacou a importância da medida para o momento. Nós temos 19 estados do Brasil que sofrem hoje com um aumento considerável do adoecimento pelo novo coronavírus. E, consequentemente, nós temos que entender que, se nós todos estamos procurando os mesmos medicamentos, esses medicamentos são mais escassos hoje no mercado. E, consequentemente, nós temos uma dificuldade maior. Então, por isso, todos os estados buscam conter o nível de transmissibilidade com medidas preventivas, pedindo o apoio da sociedade com relação a essa iniciativa. Recursos para o custeio da saúde, assistência social, investimentos em obras e pavimentação asfáltica. Essas são as principais destinações das emendas parlamentares da Bancada Federal Piauiense para a cidade de Teresina. O prefeito de Teresina esteve reunido com a Bancada Federal do Estado do Piauí na manhã desta segunda-feira. O objetivo do encontro era tentar conseguir mais verbas para serviços e obras na capital piauiense. Eu espero e eu vi aqui a boa vontade dos parlamentares que também seja contemplada a cidade de Teresina, que é mais para asfalto ou custeio outros, também envolvendo um pouco da saúde, da parte primária da saúde. A Bancada Federal destacou a importância do encontro com o prefeito de Teresina e, na oportunidade, reafirmaram o compromisso de ajudar a cidade. Essa é uma reunião para eliminar, nós estamos recebendo as demandas e vamos internamente tomar decisões sobre as prioridades mais relevantes, sobretudo nesse momento que nós estamos enfrentando essa pandemia. Então, Teresina foi contemplada com duas emendas. Uma para o custeio da saúde, para enfrentar essa crise sanitária que nós estamos vivendo da pandemia. E outra para o asfaltamento de Teresina, que você sabe que essa é a maior necessidade, a maior carência não só de Teresina, mas de todas as cidades do Piauí. Para o governo do Estado, nós conseguimos colocar a emenda para Nova Algodões, aquela barragem de cocal que quebrou naquela época, e também para a aquisição de equipamentos da nova maternidade que está sendo concluída. A reunião é para que os parlamentares combinem a destinação de recursos, as emendas parlamentares, que são as emendas de bancada, que tem que ser consensuada entre todos os parlamentares, os dez deputados estaduais, ou federais e os três senadores. Então, hoje nós discutimos colocar uma grande parte para custeio da saúde, mas também para investimento da saúde, quer dizer, PAB e MAC, mas também outras obras de infraestrutura, principalmente porque eu estou relatora do Orçamento Geral da União no que tange a questão da infraestrutura. Até o momento foram garantidas verbas de 10 milhões de reais para custeio, 4 milhões para assistência social e 23 milhões de reais para obras no município de Teresina. E olha só, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 será aplicado amanhã e na quarta-feira para candidatos que tiveram as provas canceladas por conta do agravamento da pandemia e para os participantes prejudicados por questões logísticas. As provas serão reaplicadas aos candidatos do Enem regular, tanto do impresso quanto do digital. Os horários de aplicação serão os mesmos do Enem regular. Os portões abrem às 11h30 da manhã e fecham a 1h da tarde. A prova começa a ser aplicada logo em seguida, a 1h30 da tarde. Os resultados finais tanto do Enem digital quanto do Enem impresso e da reaplicação serão divulgados no dia 29 de março. A justiça determina que 70% da frota de ônibus deve circular em Teresina nos horários de pico. Mas na manhã de hoje, quem precisou do transporte público encontrou dificuldades. Na manhã desta segunda-feira, o usuário do transporte coletivo na cidade de Teresina continuou atrás de um transporte. Nas paradas, o usuário tentava encontrar uma alternativa para chegar no seu compromisso ou voltar para casa. Está demorando muito o tempo nas paradas? Muito. Uma hora, hora e meia, duas horas. Só que esse arrebento é o usuário, que precisa doente todo dia para ir trabalhar, outro para ir pagar a conta da família. Aí fica desse jeito aí. Na semana passada, uma determinação da justiça obrigava pelo menos 70% da frota regular nas ruas. No entanto, o transporte alternativo era a opção do passageiro. No Sindicato dos Trabalhadores, mais uma proposta dos patrões era avaliada por motoristas e cobradores. A gente está fazendo toda a tentativa no sentido de buscar um entendimento. Infelizmente, a gente não teve êxito até agora. Estamos aqui na Assembleia avaliando uma proposta que a parte patronal colocou para os trabalhadores. Infelizmente, a categoria não concorda com a proposta que eles colocaram. E o impasse continua em relação à questão da greve. A greve continua. E vamos tentar, na audiência pública, amanhã na Câmara, colocar os nossos pontos de vista em relação a toda essa greve. E vamos tentar contribuir para ver se o sistema volte a funcionar e os trabalhadores voltam a trabalhar. Nesta terça-feira, uma audiência pública vai acontecer na Câmara Municipal de Teresina. Os vereadores da cidade convidaram várias entidades para que possam encontrar em comum uma solução para esse grave problema na cidade. O presidente do sindicato lembra da situação difícil que se encontram alguns trabalhadores. Os trabalhadores já não aguentam mais. Estão passando nessa cidade. situação desumana. E aí a gente está aqui tentando sentar para resolver de forma harmoniosa. E o deputado Franzé Silva esteve reunido com motoristas e cobradores do transporte público da capital. Ele defende que seja ampliado o debate entre os setores para que se possa por fim a greve. O que nós estamos nos propondo é fazer um debate mais clarificado. Não queremos ter somente um debate emergencial. O que está acontecendo durante décadas? A toda crise, os empresários de forma muito inteligente apresentam uma solução emergencial, resolvem de forma valiativa a situação dos trabalhadores, sacrificam os usuários e mantêm um sistema ineficaz. Nós temos que aproveitar esse momento para fazer um debate mais amplo. Pensar o sistema como um todo que beneficie os usuários, beneficie os trabalhadores e que seja equilibrado no campo financeiro para os empresários. Não dá para continuar no sistema. Para a empresa está muito bom, para o usuário muito ruim, que arca como custo e sacrificante para os trabalhadores. Então, nós estamos aqui hoje no sentido de manifestar a solidariedade ao movimento e fazer com que a gente possa estar inserido nessa discussão. Pensando na população de Teresina, pensando nos trabalhadores, pensando em ter um sistema mais eficiente. E uma boa notícia é que mais de 4 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 serão distribuídas em todo o país. O novo lote deve chegar ainda essa semana ao Piauí. Nesta quinta-feira, receberemos pelo Plano Nacional de Imunização 4,7 milhões de doses para todo o Brasil. Também deveremos receber para o Piauí a sua cota. E aqui vamos retomar a vacinação, para garantir a vacinação de quem tem mais de 85 anos, depois descer para quem tem mais de 80 anos, ou seja, atender o Plano Nacional da Imunização e salvar vidas. Mas tomamos uma decisão pelo Fórum dos Governadores de também os estados comprarmos vacina. Estamos buscando um entendimento para mais compra com a Sputnik, com a Pfizer, com a Moderna, também com a Covaxin, ou seja, garantir as condições de antecipar vacinação para salvar vidas. Deputados estaduais se mostram preocupados com o aumento de casos do novo coronavírus aqui no Estado. Nós completamos um ano agora, né, da Covid, onde muitos imaginavam que ali no início, assim como eu também, era toda uma arrastão de toda uma situação difícil, mas está se vendo que agora a situação é muito mais difícil, porque depois de um ano, o que deveria ter sido feito no Brasil não foi feito. Nós temos, infelizmente, um governo federal negacionista, quando lá, ainda em outubro, foi oferecido a ele milhões de vacinas, ele não quis, né, queria tratar o povo com cloroquina, e todo mundo dizendo que isso não tratava nada. E agora o Brasil é, talvez, o país, ou um dos, que menos vacina tem. Muito preocupado. Eu acho que não só na cidade de Teresina, mas os aumentos nos casos do interior. Tem que ter uma ação mais efetiva do governo. Eu visitei alguns municípios da região norte, especificamente Parnaíba, lá já estão fazendo todos os cuidados para aumentar os leitos, o prefeito Monsanta. E eu vejo com muita preocupação, porque Teresina acaba sendo a guarda de todos aqueles casos mais graves do interior, por falta de investimento em UTIs no interior. Então a gente tem que tomar todas as atitudes que tem que tomar, com responsabilidade, como foi feito na primeira onda. E veja a seguir, período chuvoso provoca aumento do nível dos rios no Piauí. O mundo está em constante mudança. As pessoas se movimentam. A informação não para. E nós estamos com você em todas as horas. Nas ruas, ao vivo, na internet. Dispostos a levar informação segura até você. E a boa informação é fundamental para a prevenção a qualquer tipo de problema. Produzimos uma programação transformadora e inclusiva que valoriza a nossa gente. Estamos construindo um mundo novo. Queremos que ele seja cada vez mais humano. E enxergamos no futuro uma grande oportunidade de sermos cada vez melhores. Isso se constrói agora. TV Assembleia liga você a um novo normal. A pandemia não acabou. O coronavírus está aí e é preciso cuidado. Use máscara. Saia de casa apenas se necessário. Mantenha a distância de outras pessoas e evite aglomerações. Lave as mãos e use álcool em gel. Em caso de febre, tosse ou dificuldade para respirar, procure um médico. Enquanto a vacina não chega, prevenir é a melhor saída. Proteja-se do coronavírus. Piauí. Governo do Estado. Apoio TV Assembleia. TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1. E TT Play, canal 16. Na NET, canal 7. Na Vivo TV, canal 9. Na Oi TV, canal 215. Na Sky HD, pelo canal 316.1. E na internet, tvassembleia.org. TV Assembleia é o que liga. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito iniciou a reinstalação dos 64 radares eletrônicos de velocidade distribuídos em várias avenidas de Teresina. A medida visa reduzir o número de acidentes nessas vias. Detestados por muitos e necessários para a segurança viária, os radares voltaram a ser reinstalados na cidade. Nós fizemos uma programação para a instalação desses radares, um total de 64 radares, sendo 53 já instalados com sinalização, sinalização complementar, sinalização vertical horizontal, que rege a resolução do CONTRAN, e outros por fazer a medição do Inmetro. Nós já temos essa programação e essa semana, 53 radares já estão trabalhando efetivamente na cidade de Teresina, no total de 64. Com relação aos radares móveis, o diretor explica que eles poderão ser usados apenas em avenidas novas ou que necessitarem de uma fiscalização eletrônica emergencial. A cidade está ganhando mais radares mistos. Eles registram tanto a velocidade quanto a obediência ao semáforo. Este é um dos cruzamentos da cidade que ganhou o chamado radar misto. Por questões de segurança, entre 10h30 da noite e 5h30 da manhã, o motorista pode avançar o sinal vermelho, desde que faça isso, abaixo de 30 km por hora. A superintendência de trânsito diz que houve um estudo prévio para a localização desses radares. Esse trânsito fez estudo técnico de cada radar, além desse estudo, a ferição do Inmetro, e agentes de trânsito também participaram nesse planejamento. Então, por exemplo, o radar da Miguel Rosa com o Walter Alencar, que é um radar misto, que além da velocidade, ela também, faixa de pedestre, avanço de semáforo, ela registra essa infração. Lá foi colocado agente de trânsito, feito o estudo técnico, e essa semana vai ser feita a ferição do Inmetro para a Sim. Depois dessas três situações, o radar está liberado para a cidade. A chegada do período chuvoso tem contribuído para a elevação do nível dos rios Potipa e Parnaíba. Cidades como Floriano, Teresina, Lusilândia, Barras e Esperantina estão sendo monitoradas para evitar inundações. E a meteorologia aponta que as chuvas terão maior volume e intensidade no mês de março. O monitoramento do nível dos principais rios do estado é realizado pelo Serviço Geológico do Brasil. A ação é estratégica e realizada anualmente com a chegada do período chuvoso. E a tendência é a elevação do nível dos rios nos próximos dias. A gente monitora praticamente todos os rios do estado, mas o trabalho mais específico em relação às cheias é feito no Parnaíba, nas cidades de Floriano, Teresina e Lusilândia. O rio Puti aqui em Teresina. E a gente monitora também o rio Maratauã em Barras e o rio Longar na cidade de Esperantina. Então, em todos esses pontos de monitoramento que a gente está observando, de forma geral, é esse processo de enchimento, mas muito longe de qualquer tipo de risco de inundação iminente. Os pontos também são mapeados e monitorados pelo sistema da Agência Nacional de Águas. Os dados são fundamentais para alertar os órgãos de defesa civil sobre o risco de inundações nos municípios. A gente vai ter para cada cidade uma situação de inundação. Então, a partir de uma determinada cota, o rio vai começar a transbordar e trazendo prejuízo para a população. Então, antes de isso acontecer, a gente define o chamado nível de alerta. Então, ele está um pouquinho distante do nível de inundação, exatamente para que, quando a gente estiver no rio nessa cota, haja uma mobilização mais efetiva da defesa civil para evitar que haja grandes transtornos. As previsões apontam chuvas intensas no estado com a proximidade do mês de março. De acordo com a gerente de hidrometeorologia da SEMAR, é quando começa o ápice do período chuvoso e são registradas as chuvas mais volumosas. A tendência agora para esse resto de fevereiro é de aumento de intensidade dessas chuvas e março a tendência ainda maior. Os meses mais chuvosos no norte do estado, lá no norte, é março e abril. Aqui para regiar o centro-norte é fevereiro e março. Então, março está prometendo mesmo ter chuva, porque climatologicamente a Azecite, nessa época, está em uma posição bem favorável às chuvas. E, além disso, a gente tem a previsão de que essas chuvas devem se comportarem acima da média, e isso por conta da própria Azecite. E também, assim, as águas do Oceano Atlântico, que antes estavam pouco aquecidas, elas começam a se aquecer mais. E nesse período de chuvas, as condições de tráfego ficam mais complicadas. Por isso, os motoristas devem redobrar os cuidados com a manutenção e reforçar a atenção na hora de conduzir os veículos. O período de chuvas mais intensas chegou, e para os condutores de veículos é necessária uma atenção maior. O mecânico cita alguns itens que o motorista precisa ficar atento para que o veículo tenha boas condições de uso em meio às chuvas. Nesse período chuvoso, nós temos que atentar a três fatores, né? Nesse período de chuva. Primeiro, é os pneus, tem que estar em bom estado. Todo pneu, ele tem um indicador de desgaste, nós chamamos de CWI. Quando o pneu chega nessa profundidade, é provável que substitua o pneu para não ocasionar uma aquoplanagem. O outro fator é as palhetas, os limpadores do para-brisa. Se não substituir eles nesse período, pode ocasionar um embaçamento justamente na vista do cliente. O outro fator é também justamente a partilha de freio. Nesse período de chuva, o disco de freio, ele cria tipo uma camada. Quando você freia, você pode também justamente ocasionar um acidente. Além da visibilidade ser prejudicada, outras situações podem levar a acidentes, ou até mesmo a danificar os veículos durante a chuva. Por isso, é importante as atitudes dos condutores nas diferentes situações de chuva. Se a chuva for uma chuva fraca, então o condutor pode seguir tranquilamente na sua viagem, sempre acionando o que é obrigatório nas viagens, manter o farol baixo ligado, e tendo os devidos cuidados com relação à velocidade, podendo até manter a velocidade da via. Caso a chuva comece a ficar mais intensa, aí vai prejudicando a visibilidade, o condutor tem que diminuir a velocidade, indo para baixo da velocidade da via para manter a segurança. E se a chuva for muito intensa, que é onde a visibilidade esteja muito prejudicada, a medida mais adequada é parar o veículo, é interromper a viagem. Mas onde o cidadão deve parar o veículo? Em locais seguros. Postos de gasolina, postos da Polícia Rodoviária Federal, ou qualquer outro ambiente que ele saia completamente da rodovia. Em último caso, ele não tendo nenhuma opção dessas, ele esteja em um local bastante isolado, ele para no acostamento, mantendo o sistema de iluminação ligado, para que os outros possam visualizar. Os condutores devem ficar atentos a todos os itens de segurança do seu veículo, principalmente aqueles que são usados durante a chuva. A falta deles pode gerar penalidades ao condutor. Pneus, os guinchos da água, o limpador de para-brisa e os faróis, caso eles estejam com algum problema, sendo abordado pela Polícia Rodoviária Federal, e por uma questão de segurança viária, para evitar acidentes, aquele cidadão vai ser autuado, vai ser aplicada uma multa, e o veículo vai ficar retido, até que a irregularidade seja corrigida. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos avalia a situação de oito nascentes de água natural que ficam localizadas em uma área verde no Conjunto Santa Fé. Será elaborado um projeto para a criação de um parque ambiental na região. O local é de difícil acesso. Na região das nascentes, tem um canal de drenagem natural de águas pluviais. Um fato que agrava a preservação da área é o lançamento de esgotos das residências e o lixo. O gerente executivo de Parques Ambientais da Semã explica que está sendo providenciada a limpeza da área. A ideia é revitalizar a região. O que chamou-nos a atenção quando chegamos aqui nesse local foi o nível de degradação que a gente encontrou nesse espaço. Não só pelo lançamento de resíduos sólidos indevidos, lixo, entulho, como também o lançamento de esgoto das residências no canal de drenagem de águas naturais. Então, a gente solicitou já, através de ofício, a SDU Sul e a Sendu providências no sentido de mandar uma equipe para, inicialmente, fazer toda a limpeza desse espaço e estamos discutindo a possibilidade de conversar com algumas instituições, em especial o IFE, que já andaram fazendo alguns estudos técnicos, inclusive um projeto, para que esse espaço se torne um parque municipal. O desejo da gestão municipal é criar, ainda neste ano, o Parque Ambiental das Nascentes do Santa Fé. A gente vai precisar poder fazer o levantamento, o registro, saber se essa área é uma área verde, se essa área é uma área institucional, se essa área é uma área não edificante, para depois a gente poder planejar as intervenções mínimas necessárias para a gente poder garantir a preservação desse espaço e evitar a degradação que tenha ocorrido dia após dia nesse local, que é a reclamação maior dos moradores do entorno aqui do bairro Santa Fé. Temos o desejo e o anseio de que realmente isso saia não só da ideia do papel, mas que se concretize, porque não só a Teresina ganha, mas todos os moradores do entorno aqui dessa região, principalmente aqui do bairro Santa Fé, que vai ser um parque maravilhoso sendo criado aqui nesse local. E agora vamos falar de estética. A harmonização facial é um procedimento estético que está em alta e tem sido bastante procurada por homens e mulheres. A técnica consiste em promover um alinhamento e correção de ângulos da face. Há dois anos, o Diego resolveu aderir aos procedimentos da harmonização facial. Depois de passar por um processo de emagrecimento, o maquiador decidiu procurar um especialista para dar início às técnicas que ajudaram a melhorar a aparência do seu rosto. Eu passei por um processo de mudanças muito radicais ao longo de cinco anos. Estou há mais ou menos cinco anos tendo uma mudança no corpo, então eu foquei bastante no corpo, emagreci o que eu queria. E quando chegou nessa questão, eu comecei a olhar para o meu rosto, fiz também alguns procedimentos plásticos, de cirurgias plásticas, e aí chegou na questão orofacial, que no caso teve questão de resina no dente e tal, até chegar à questão de procurar o médico. Então, nesse caso, tive uma conversa bem longa, antes mesmo de realizar o procedimento, porque é um procedimento bem sério, porque é algo que a gente acaba injetando. Então, eu tive a total certeza de que eu queria realmente fazer. O procedimento oferece um visível resultado em determinadas regiões do rosto. E esse tipo de estética tem as suas diferenças quando comparada ao botox facial. É o que explica esse médico. O botox, ou toxina botulínica, é um produto que age relaxando a musculatura, de onde a gente faz a aplicação. Geralmente, a gente faz aplicações no terço superior da face, e a gente relaxando essa musculatura, a gente impede a formação de rugas estáticas, que são aquelas rugas que aparecem com o processo do envelhecimento. A harmonização facial, ela já engloba preenchimentos, outras técnicas em que a gente vai melhorar a estrutura do rosto como um todo. E aí, a gente geralmente utiliza como principal substância nesse trabalho o ácido hialurônico, que é um gel que a gente aplica, injeta no rosto, e promove essa harmonia na face com essas aplicações. Considerado um processo seguro, a busca por um profissional qualificado sempre é a melhor opção a se fazer para que não haja nenhum tipo de risco ao paciente, como também em outras orientações. É muito importante que cada paciente seja avaliado de forma individual. A gente faz uma anamnese, ver se existe alguma patologia. Algumas patologias a gente realmente evita fazer essas aplicações em pacientes que têm patologias crônicas, o tecido conjuntivo, por exemplo, e pacientes que estão gestantes ou estão amamentando. Por a gente não ter estudos muito bem definidos com relação à aplicação nesse tipo de paciente, a gente evita aplicar. Contente com o seu resultado, o Diego sempre busca o acompanhamento do seu médico em visitas periódicas e garante ser um método tranquilo e satisfatório. O resultado é que eu não me vejo de outra forma, sabe? Então, é algo que você tem que ter a certeza de que você quer fazer. Apesar de que ele é reversível, você pode voltar quando você quiser. Mas eu, assim, me gosto da forma que estou, então eu não pretendo não continuar fazendo. Então, é algo que mudou a minha vida de forma positiva e de forma segura, porque eu nunca tive nenhum tipo de problema. E o Alep TV 2ª edição fica por aqui. Você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org Para você aí de casa, uma ótima noite e até amanhã.